Meu cliente pode reabrir atendimentos que ocorreram através do Rugchat? Não sabe o que é o Rugchat? Vou deixar linkado aqui no card o vídeo que eu falo sobre ele. Vamos à dúvida de hoje? Vem comigo! Sim, ele pode reabrir os atendimentos. No entanto, essa opção é personalizada. Ou seja, você determina se sim ou não através das configurações do sistema. Você tem a opção de sempre permitir reabrir o atendimento, nunca permitir, ou mesmo determinar o limite de tempo para tal. Pronto! Uma vez habilitado, aparecerá no chat a opção reabrir atendimento, possibilitando ao seu cliente reabrir caso assim deseje. O nosso Rug Responde fica por aqui. Até mais!